Se você parar o ônibus, você até para, mas tem pneu. Eu não tenho medo não, pô. Não, mas tem pneu mesmo. Mas tem pneu, mas tem pneu. Vamos embarcar em uma viagem rural na empresa Leopoldina, rumo ao distrito de Providência. Terminal rodoviário de Leopoldina, agora é 1h20, nosso ônibus está marcado para duas e meia da tarde. Por enquanto temos aí um carrinho da Progresso e os ônibus de tarifa zero, né, aqui da cidade. E pelo visto está tendo até briga aqui na rodoviária. E se liguem, gente, aqui é a plataforma do distrito que a gente vai embarcar. Daqui a pouco sempre vai estar cheio de mercadoria. Chegando aí também, ó, Invictus da Paraibuna. Esse é manho-merim. O Rio Doce na linha de Campos Goitacazes. Temos o Progresso e é chegando aí, ó. Mais um Rio Doce. Temos o Progresso e é um Rio Doce. E aí chegando o ônibus da Leopoldina. Esse aí está vira Viacatuba. A Leopoldina, além de ter as linhas suburbanas, né, ela tem esse distrital de providência e o turismo de compras cubrais. Além de ter uma frota, assim, com muito LD. E tem uma novidade chegando aí que vai deixar todo mundo de boca aberta. Será que vem? Antes de pegar a estrada, vamos aproveitar o nosso prato aqui no restaurante Canto do Sabor. Olha aí, ó. O Selfie Service é R$14,00 com um pedaço de carne, mais uma coca que foi R$5,00. Falta meia hora para o ônibus chegar e olha aí, já se formou a fila ao tanto de mercadoria aí para colocar no ônibus. O Selfie Service é R$15,00. Vamos sentar aqui e olha quem encostou aqui do lado. Olha só o interior dele. É, infelizmente não deu para pegar a primeira poltrona lá. Mas, aí ó. Para quem quiser conferir a viagem aí no Ciferal de Abaíba, o link está aqui na descrição. Ô, Flavinho. Bom, seu ônibus fez sucesso, hein? Até parente seu comentou lá, ué. Até parente seu comentou lá. Muito obrigado, viu? Com Deus. Pessoal, se liga. Já aqui na rodoviária, eu já... Do Abaíba, né? Muito bom. Ficou, né? É Lucas. Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Isso. Agora eu estou focando aqui na zona da mata, aqui na região. Aí, agora eu passei ali por Andrelândia, São Vicente de Minas. Agora eu vou fazer isso aqui e daqui eu vou embora para casa. É isso aí. Com Deus, viu? Bom trabalho. Falou, obrigado. Vamos saindo aqui da rodoviária. Já peço a você para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e me siga lá no Instagram, Viajante Guzes. Tchau, tchau. E como toda linha rural tem o ponto que pega mais passageiros fora da rodoviária, no caso esse aqui em frente ao Hotel Avenida. Um pouco para frente do que a gente embarcou para Abaíba. A linha de providência é bem antiga e funciona diferente das demais rurais. Até porque essa possui quatro horários de segunda a sábado. Só que a linha se estende até São Martinho. O valor da passagem é R$ 10,40 para uma viagem que gira em torno de uma hora para 24 quilômetros. O ônibus que estamos, o 5500, pertenceu à Unida, um Elbus 320 de 1995. O ônibus que estamos, o 5500, pertenceu à Unida, um Elbus 320 de 1995. O ônibus que estamos, o 5500, pertenceu à Unida, um Elbus 320 de 1995. O ônibus que estão, o 5500, pertenceu às Unida, um Elbus 330. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. E aí pessoal, distrito aqui de Providência, estações também. E aí 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 Não Vai na frente Aqui pessoal Aqui é o final da linha Por mais que a viagem foi meio conturbada Graças a Deus o tudo certo Agora o ônibus ele volta Para Leopoldina 16h30 Como a gente está agarrado Então já vamos sair Na próxima viagem Para dar início a nossa segunda parte Do tour pela Zona da Mata Vamos embarcar de Belo Horizonte Para Barbacena na Útil E ter uma surpresa Adiós Adiós Adiós